Fala aí, galera! Sou Gustavo Esteves e invadi o canal do YouTube do GLA pra poder contar pra você 5 dicas que você tem que ficar ligado no GA4 pra não dar mole na tua análise de dados, principalmente pra quem trabalha com growth e quer crescer o seu negócio. Primeira dica é você entender que o Google Analytics 4 vem zerado. O que eu quero dizer com isso, meu caro amigo, minha cara amiga? Se você não souber o que você quer medir, basicamente você vai ter 6 coisas medidas no GA4. Então antes, quando você olhava lá o Google Analytics Universal, você tava acostumado a instalar um codigozinho, que era o page view, e 80% dos relatórios já vinham mensurados pra você. Porém, agora no GA4 não. Agora a gente separou aqui as meninas das mulheres, os meninos dos homens. E se você não souber o que você quer medir, você tá ferrado, só tem 6 coisas. Por isso, é muito importante você entender e criar um plano de mensuração. Coisa essa que é mega importante e que o Lucian Fialho vai ensinar pra você em outro vídeo aqui no canal. Número 2 é você entender que... Gente, sempre falou muito na Métricas Boss que você deve abrir as ferramentas sabendo o que você quer encontrar ali dentro. Se você não sabe o que você quer encontrar ali dentro, possivelmente você que tá me assistindo aqui agora tem dificuldade de usar a ferramenta. Por quê? É uma enormidade de dados, é uma enormidade de relatórios. Se você entra sem saber o que você quer, você não tem foco. Por não ter foco, você fica perdido. Quem aí nunca ficou mais do que 2, 3 horas analisando os dados ali do seu Google Analytics e saiu sem nenhum tipo de informação e não transformando nada disso em informação, nenhum dos dados ali, em realmente ação pro seu negócio? Por quê? Porque você não sabia o que você queria. No GA4, se você não souber o que você quer, você tá ferrado. Não no quesito de mensuração, que é o que o Lucian vai te ensinar no plano de mensuração, mas no quesito de relatório. Porque o Google Analytics, ele simplesmente, na nova versão, que é o GA4, ele enxugou muito dos relatórios. E agora, ele tem relatórios bem básicos ali, que são os relatórios padrões. Por isso, você tem que usar e abusar dos relatórios da função Explorer, da função Explorar. Se você não souber o que você quer, você vai ter relatório padrão muito básico. E o Explorar, se você entrar nele sem saber o que você quer, você também não vai ter informação nenhuma. O Explorar é a grande sacada do GA4 pra permitir pra você, pra mim e todo mundo que utiliza, poder criar relatórios mais fáceis, mais simples e super personalizados pra aquilo que você quer. Minha terceira dica vem de encontro a essa segunda aqui. Se você vai usar muito o relatório Explorar, você precisa entender que a retenção de dados dentro do GA4, ela existe. Gustavo, what the fuck hells retenção de dados? A retenção de dados, por padrão, no Google Analytics 4, ela diz pra você quanto tempo aqueles seus dados vão estar retidos, armazenados dentro da ferramenta. É importante ressaltar e definir com você que os relatórios padrões que estão lá criados pelo próprio Google, eles não são afetados pra isso aqui que eu tô dizendo. Na realidade, os relatórios Explorar, que é esse que eu mencionei que você vai ter que usar muito, é que são afetados por isso. Se você não alterar a retenção de dados, por padrão, esse relatório que você vai criar na aba Explorar, ele só vai exibir dados pra você por dois meses. Então se você quiser olhar de janeiro a março, você não consegue. Só consegue olhar fevereiro e março por janeiro e fevereiro. Você precisa alterar isso para 14 meses. É uma função dentro da aba Administrador do Google Analytics 4 pra que você, nesses relatórios Explorar, que são os relatórios personalizados, consiga analisar a retenção por um ano e dois meses, que são os 14 meses. E eu tenho certeza que se você já tá usando o GA4 e tá usando o relatório Explorar, você já deve ter visto em algum momento que os dados ficam por pouco tempo. Justamente porque, por padrão, a retenção vem por dois meses e não 14. Quarta dica que é mega importante é sobre as métricas novas dentro do Google Analytics 4. O Google Analytics 4, ele analisou e entendeu um pouco mais o nosso mercado. E por analisar e entender um pouco mais o nosso mercado, ele simplesmente trouxe métricas novas e outras métricas que a gente já tinha ali como padrões do Google Analytics Universal, ele na realidade tirou dos relatórios ali padrões. Ele só botou essas métricas disponíveis no relatório Explorar. Então uma métrica que sempre foi debatida, discutida, dentro da área de marketing digital e growth como um todo, foi uma métrica chamada taxa de rejeição. Essa métrica, por exemplo, hoje, ela não tá mais disponível no GA4, no relatório padrão que o próprio Google monta. Você, pra usar essa ferramenta, pra usar essa métrica, você vai ter que criar um relatório, explorar e aplicar a métrica de taxa de rejeição ali dentro. Por isso, o Google Analytics 4, ele trouxe outras quatro novas métricas. A métrica de sessão engajada. O que mede uma sessão engajada? Toda vez que a sessão fica no seu site por mais do que 10 segundos, com ele aberto em primeiro plano, ou seja, aquelas guias que você tá usando ali e você não tá acessando de fato o site, não contam. Ou seja, tá acessando o site por mais do que 10 segundos, você conta como uma sessão engajada. Ah, Gustavo, se esses 10 segundos aqui, eu acreditar que é pouco. Você pode alterar pra até um minuto. Depois você tem a taxa de engajamento. O que é a taxa de engajamento? Do percentual total de pessoas que acessaram o seu site, quantos por cento ficaram mais do que 10 segundos engajadas? Depois você tem as sessões engajadas por usuário, porque eu, Gustavo, sou um usuário, não seriamente em todo o acesso, toda a visita minha, que eu vou engajar. Então por isso você tem uma métrica de sessão engajada por usuário. E o quarto é o tempo médio de engajamento, que só conta a partir desses 10 segundos. Colou 10 segundos pra cima, começa a contar o tempo médio de engajamento. E a quinta dica são os limites do Google Analytics 4. Tem muita gente, quando eu falei lá do plano de mensuração, que o Lucian explicou muito bem no vídeo, aqui também no GLA, que se não tá disponível agora, vai até daqui a pouco, Você, muitas vezes, não quer ter o trabalho de planejar o que quer medir. O que faz então um monte de gente vacilona? Fala, vou medir tudo, quero mensurar tudo o que acontece aqui dentro. O ato de você medir tudo hoje no GLA 4, ele é prejudicial para o seu negócio. Por quê? Um dos grandes limites é a quantidade de eventos cadastrados, configurados. Você pode configurar até 500 eventos dentro do Google Analytics 4. 500, pra mim, é coisa pra caramba. Pode ser que pra você, por ser preguiçoso, 500 não sejam muito, porque você não queria pensar no que você quer medir. Então, mais uma vez, a gente volta na dica 1, que é o plano de mensuração. Se você curtiu isso aqui, saiba que você pode aprender isso e muito mais dentro do Metricas Boss Prime, a maior plataforma de analytics e métricas da América Latina. Mais de 20 treinamentos na plataforma, inclusive um dos primeiros cursos do mundo, até curso de Google Analytics 4. Você pode aprender tudo isso dentro do Metricas Boss Prime. E você trabalha com Growth no dia a dia e quer aprender a utilizar dados para Growth, eu tenho certeza que os cursos do GLA aqui no Mineiro e da TAR vão salvar a tua vida. Um abraço.